Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos, e aí hoje temos um grande prazer de apresentar a Carla. A Carla hoje é mestrada aqui conosco, comigo, com o professor Rodrigo. Vai falar sobre a sua história e também a história de ser mestrado e lido, que vamos conhecer mais. Meu nome é Agnès, sou professora do Departamento da Jogarria e do Ambiente. Também como coordenadora do mestrado profissional em Ciência e Sustentabilidade. Gostaria de dar boas-vindas a todos. Acho que como o grupo não é tão grande, vamos fazer uma rodada rápida de apresentações. Só o nome da instituição. Se alguém quiser internet ou wi-fi, nós temos aqui um código, é só pegar. Vai rodar também uma lista de presença. Se alguém quiser certificado também, nós podemos providenciar ele só depois pedir o contato ser seguido. Bom, o programa da apresentação do nosso evento hoje vai ser a apresentação da Mestre Carla. Quarenta minutos, por volta de quarenta minutos. E aí, depois, nós vamos ter uma discussão moderada, estruturada pelo professor Rodrigo Penafirma. Eu vou ajudar também um pouco. É claro, a discussão vai ser aberta para todos aqui. Então, do meu lado é isso. Se podemos começar por lá? Rodrigo, por favor, se apresentar? Então, é. Muito obrigado. Prazer. Eu sou a literatura e bibliografia. Eu tenho 10 anos de totalidade. E trabalho com ecologia política e antropologia ambiental. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Sejam bem-vindos. Me chamo Rafael. Sou remédio. Fiz mestrado no programa de pós-graduação e agora como doutorado. Trabalho com o cinema e bibliografia. a gente pode começar por ali. Sejam bem-vindos. Me chamo Rafael. Sejam bem-vindos. Novo. Sejam bem-vindos. de todos os alunos, do mostrado, parceiros, colaboradores, do programa de graduação de serviço em geografia e também em sustentabilidade. Então, é um espaço de troca, tem várias pessoas que sempre estão aqui, mas tem pessoas novas, é pra isso também. São pessoas novas, pessoas são sempre femininas. Eu vou chamar a Moela para fazer o mestrado de estudantes de estudantes. Boa tarde, meu chico é Manuel Alencar, jornalista, mestre no engenharia ambiental. Tenho um livro sobre isso na barra. Quando eu vi no Mundo dos grupos de artes e zá, porque isso aqui foi fantástico, porque o assunto que eu venho de educação há uns 15 anos, de estudar, uma vez eu sobrevoei o texto da Baixada, aquilo mudou, minha visão sobre o território e até a maneira de abordar as portagens. Hoje eu estou na prafeitura do Rio com a sensação. Boa tarde, meu nome é Adriano, faço parte da equipe de comunicação do IES, também do CSRio, que ajuda a organizar aqui o evento, e faço mestrado também profissional em ciências e sustentabilidade, formado em comunicação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Adriano, fiz graduação aqui na casa também em geografia, estou na hora da mestrada em geografia, também faço parte do IES-CSRio. Boa tarde, meu nome é Adriano, trabalhei com o Descrito da vida inteira, como eu filmar, trabalho com ciências e biografia, e hoje eu faço filmes aqui, e estou documentando a Bélia de Madara, muitos anos, e quero concluir o trabalho. Boa tarde, eu sou Pedro Mabuco, sou documentarista, me formei nessa universidade no dia do século passado, entrei no mailing de vocês, que faziam o meu livro, o Tato Estarão, que é a vez que eu fiz a sábado curso, recebi o e-mail quando dei o prajento, a gente está fazendo um tipo de batalha, que é o Tato da Bíblia, pra gente que foi tripulante de Cali, que foi o Tato da Bíblia, o Tato da Bíblia, bem-vindo, eu perco a minha foto, na segunda, a segunda, eu sou a Ady, sou professora em meu estado, e também a parte do time do time, trabalhando mais pesquisas, Tá bom. Que diferença, né? Vocês preferem que eu fiquem em pé, eu fiquem sentada. A gente vai ficar sentada, porque senão fica uma coisa muito distante. Primeiramente, eu vou me apresentar, como todos vocês fizeram. Então, antes de me apresentar, eu vou agradecer a presença de vocês. Estou muito desonjeada de ter tantas pessoas, experiências, inclusive com muito mais experiência do que eu. Eu espero que o meu trabalho possa ter uma pequena contribuição para o olhar de vocês. Então, eu sou a Carla do Banco, eu sou formada em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Me formei em 2019 e entrei no mestrado, a mestrado acadêmico em Geografia e Meio Ambiente em 2020. E em 2021, eu comecei a especialização em Educação e Divulgação Científica. E aí, essa primeira parte da apresentação, a Aga pediu que eu falasse um pouco da minha história, da minha trajetória, né? E eu fiquei pensando muito o que eu poderia falar que poderia, de alguma forma, trazer uma contribuição para as pessoas que estivessem assistindo, né? Tanto aqui presencialmente, tanto para as pessoas que poderão vir assistir posteriormente, né? Então, durante a graduação, eu pesquisei sobre serviços ecossistêmicos, né? Foi a minha pesquisa de iniciação científica, na época, eu trabalhei com serviços ecossistêmicos florestais das unidades de conservação no município de Niterói. E o meu TCC também foi sobre isso, né? Sobre o Parnit, o Parque Natural Municipal de Niterói. E quando eu entrei no meu estado, eu entrei com essa mesma proposta, né? De trabalhar com serviços ecossistêmicos, mas nas unidades de conservação aqui do Rio de Janeiro, né? Especificamente o Parque Nacional, depois a gente fez esse recorte. E assim que eu entrei, né? Com essa visão, com esse olhar na área ambiental, a princípio, uma mulher bastante técnico, bastante ecologicista, por assim dizer, né? Que é uma coisa muito boa e é uma coisa muito importante, mas eu ainda não tinha o olhar da geografia, o olhar dos autores da geografia. E eu vou abordar um pouquinho isso mais à frente, né? Então, quando eu entrei aqui no mestrado, né? Eu tive basicamente três semanas de aula, né? E logo entrou a pandemia. Então, eu fui tendo algumas limitações, algumas muitas limitações, né? As limitações físicas. E posteriormente, fui tendo também as limitações psicológicas, assim como muitos, né? Durante a pandemia tiveram também. Então, foi o momento, foi uma fase bastante complexa na vida de muitas pessoas e não seria diferente comigo. E a partir dessas limitações físicas, eu não poderia exercer e fazer a pesquisa, né? Ir a campo nas unidades, na unidade de conservação, no Parque Nacional, por letais amostras, vir aqui para o laboratório, na pública e fazer todo o trabalho de análise, né? E concomitantemente a isso, né? Ficou essa pulguinha atrás da minha orelha de o que eu ia fazer, né? O que eu ia fazer com a minha pesquisa, né? Quais espaços eu ia seguir? E nesse turbilhão de coisas acontecendo, eu fui tendo um aumento do conhecimento técnico e conceitual na área da geografia, né? Eu era formada em gestão ambiental, que é uma carreira bastante heterogênea. A gente tem muitas disciplinas da biologia, da filosofia, também da geografia, mas é uma faculdade bastante técnica, voltada, assim, principalmente para a parte de impactos ambientais, das análises dos impactos ambientais, né? E quando eu entrei aqui no mestrado, eu pude ter o contato com outros autores que possibilitaram que eu tivesse uma abordagem mais crítica sobre a minha realidade. E eu acho que isso foi o diferencial para eu pensar nesse novo projeto, para eu pensar nessa nova forma de pesquisar, né? Então, foi quando eu cheguei para a Água e falei eu quero mudar o projeto. E foi um momento bastante desafiador, porque a gente tem que respeitar também as limitações e os processos da orientação, né? Então, não é uma coisa tão simples assim mudar de projeto, né? Envolve muitas questões. E aí que vem uma coisa chamada rede de apoio, né? E essa rede de apoio, ela é fundamental nesse processo de mudança de projeto, né? Ela foi fundamental porque ela me possibilitou construir um novo chão para que eu pudesse pisar, né? E esse novo chão, eu sozinha não conseguiria construir, né? Esse novo caminho. Então, eu tive a ajuda de algumas pessoas que foram fundamentais, né? Como o professor Rogério, por exemplo, né? Disciplina que eu fiz com ele de história ambiental, como fundamental e como co-orientador também. Posteriormente, também tive a ajuda do professor Rodrigo, que foi uma pessoa excelente, né? E trouxe contribuições importantes para que eu pudesse pensar nesse novo projeto. E outras pessoas da rede de apoio que eu fui construindo via internet, né? Do próprio mestrado. Então, algumas pessoas que estavam na minha turma e outras pessoas até do doutorado. Mas, como a gente tem aula em conjunto, né? Possibilitou essa troca, essa interação. E isso foi muito importante. E a partir de todos esses pontos, né? Essas limitações físicas. Também essa parte do aumento do conhecimento teórico-conceitual na área da geografia. Me possibilitou, juntamente com a rede de apoio, construir esse novo projeto. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando muito durante esse primeiro ano da pandemia era eu precisava falar do meu lugar. Eu precisava falar do meu bairro, da minha cidade. Que é a gente na área ambiental. E jovem também. A gente acha que quer mudar o mundo, né? Sabe como a gente quer mudar o mundo se a gente não olha para a nossa própria casa. Então, eu pensei em produzir conhecimento sobre territórios que possuem ausências. Inclusive, a ausência de informação. E mais já é um desses lugares que tem uma ausência de informação muito grande ainda. Uma ausência ainda de pesquisa, né? Possuir dentro do contexto social poucas pessoas que acenderam, de fato, acenderam e acessaram, de fato, a academia, a pesquisa científica, né? Então, tem esse lado. E tem outro lado também da própria condição de conhecimento do poder público municipal e estadual também sobre o próprio município. Então, foram coisas que ficaram muito latentes. E surgiu, né? Depois de bastante tempo, assim, né? Foi em 2020 que eu pensei na mudança do projeto. E o projeto foi ficar, de fato, pronto, né? Na metade de 2021. E em setembro, eu defendi a qualificação, né? Eu me qualifiquei. E aí, surgiu esse projeto, que é a Téu-Rilta Triste. A interpretação da paisagem do Rio Suri a partir de uma reconstituição histórica ambiental participativa. Esse Téu-Rilta Triste, ele veio depois, né? E eu vou explicar o porquê durante o processo. Então, inicialmente, né? Foi tudo isso que me levou a constituir esse projeto de pesquisa. E postei, realmente, essa pesquisa. E eu vou falar mais à frente, na parte da metodologia, como eu tive acesso, né? A comunidade tradicional pesquisa e destruir. E como se desenvolveu essa relação. Porque, conforme eu estava desenvolvendo ali a parte bibliográfica do trabalho, eu, ao mesmo tempo, estava fazendo um trabalho de campo e desenvolvendo essa relação com a comunidade tradicional. Que, mais à frente, eu vou abordar um pouquinho da importância dessa relação para uma pesquisa qualitativa, né? Que é diferente de uma pesquisa quantitativa que, muitas vezes, você vai lá, coleta o dado, faz o trabalho. E, não que seja fácil, é muito difícil. Mas, você não tem esse trabalho ali de construir uma relação, muitas vezes, com uma comunidade que exige tempo e confiança. Então, eu vou passar um pouquinho dessa parte, mas vou abordar aqui de forma simples, né? Basicamente, muitas civilizações, elas se instalaram próximos a cursos de água, né? Por questões óbvias, questões de sobrevivência, abastecimento, alimentação, né? Questões agrícolas, de higiene e de transporte também. E a Baixada Fluminense, ela tem uma característica territorial muito marcada pela presença dos rios, né? Então, justamente, esse trecho, né? Da Brito, que ela traz que os rios ocupam o papel central no processo de ocupação dessa região. Pois, os seus portos, os portos nesses rios, eles facilitavam o escoamento de ouro e de outros materiais também, né? Para quem não sabe, mas é um dos pontos, né? Tem um dos caminhos do ouro que escoavam, né? Ouro vindo de Minas Gerais para a cidade, né? Com a São Sebastião e Rio de Janeiro. E, né? Também para Portugal. Então, acho que muitos de vocês conhecem, eu coloquei esse mapa só para trazer uma localização de Magé no contexto da Baía de Manabara. Magé fica no fundo da Baía de Manabara, né? Ao lado de Guavimirim e de Duque de Caxias. O rio Suruí é esse fio de vida aqui que está aqui bem cortando o centro de Magé. E, segundo o Lamego, né? O rio Suruí, assim, como outros rios, né? Como, por exemplo, o Merti, o Itapuí, o Iguaçu, o Magé e outros, né? Eles foram sendo utilizados pelos desbravadores, né? Pelos conquistadores que iam subindo por suas margens para desbravar e posteriormente também por onde essas regiões foram ocupadas, né? Como eu falei anteriormente, né? Os rios eram pontos fundamentais para o desenvolvimento das civilizações e das sociedades. Então, na ocupação desses territórios, isso também aconteceu. Na minha defesa, um dos integrantes da banca, o professor Celso de Sanches, né? Quase entrava a língua. Ele falou uma coisa muito interessante, né? Mas já foi um momento na história do mundo. E parece engraçado a Falun hoje em dia, que é um recípro tão esquecido, né? Mas teve uma importância histórica, e tem, na verdade, uma importância histórica muito grande, né? Há muita coisa que se estudar. E essa importância histórica, ela traz consequências para os dias atuais, né? Então, esse rio Suruí, que é o rio da qual é o foco central dessa pesquisa, junto com os pescadores artesanais, né? Do município de Magé, do barro de Suruí, era um dos principais do recôncavo da Baía de Guanabara, e ele, né, era utilizado como um meio de transporte importante, né? De outros rios também, como o Rio Estrela, que tinha o Porto Estrela também bastante conhecido na região e muito utilizado. E eles faziam parte do que se chamava, na época, de caminhos d'água, né? Esses caminhos d'água por onde se fazia o transporte até a construção da ferrovia da Guia de Paco Baíba, que é uma das primeiras ferrovia da América Latina. Então, por todos esses usos históricos que foram acontecendo com o rio Suruí, houve uma transformação da paisagem desse rio, né? Eu acho interessante esse trecho que ele traz, que as paisagens são peinadas de passado. E não poderia ser diferente, ainda mais, né, do rio num município tão histórico. Então, essa paisagem do rio Suruí, né, ela esteve, ela está em constante construção e transformação e reconstrução também, por intermédio tanto dos usos atuais quanto dos usos históricos também. Então, isso vai transformando, né, a paisagem que vai transformando o ecossistema e também vai trazendo um puxar do cabo, né, um tensionar de forças dentro desse território, principalmente para as pessoas que têm uma ligação tão forte com o rio como são, como é o caso dos piscadores artesanais. Então, para finalizar essa parte introdutória, a gente ir para a parte principal dessa apresentação, a paisagem dos rios urbanos, né, elas foram degradadas justamente por ter todos esses usos e essas transformações. Então, eles não podem ser mais entendidos apenas como elementos naturais, né? Tem, não sei se é um ditado, mas eu ouvi em uma apresentação uma vez, que é, se você quer resolver o problema de um rio, você consegue resolver olhando apenas para a água, só para a água você consegue resolver o problema de um rio? Não tem como, porque o que acontece com o rio, o que acontece com o solo, é o que acontece na sociedade ao redor, né, o que acontece com as transformações que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, são pontos de vista interessantes da gente trazer o olhar das pessoas. E por isso surgiram os objetivos dessa pesquisa, né? Que o objetivo geral é interpretar a paisagem, ela é interpretar a paisagem do rio Suruí por intermédio dessa reconstrução histórica ambiental de forma participativa. De forma participativa por quê? Porque precisava conter o olhar das pessoas que vivem no rio e do rio, né? Os ribeirinhos, os pescadores artesanais, muitas vezes eles são ribeirinhos e pescadores artesanais, e alguns não. Então, dentro desse contexto, né, desse objetivo geral, tinha como primeiro objetivo compreender a relação dos moradores, que são pescadores e catadores e catadores de caramejo, com o rio Suruí e analisar a importância desse rio para a comunidade. Verificar quais eram as fontes poluidoras do rio e entender os impactos dessa poluição no rio Suruí e na comunidade pesqueira, e explorar qual seria o melhor cenário futuro em relação a esse rio para a comunidade. Então, esses eram os objetivos da pesquisa. E, a partir desses objetivos, o que eu queria fazer na pesquisa, né, era reconstruir a sua história, no caso, a história desse rio, que perpassava por observar essas mudanças estabelecidas na paisagem, mas também no modo de vida dessa comunidade que antes usufruía de um ambiente saudável e que agora se separa, né, com uma paisagem e com a sua relação com a paisagem também adoecidas, né, porque a paisagem, o ecossistema, ele ficou adoecido, a paisagem ficou deteriorada e a relação dessa comunidade com a paisagem também se deteriorou. Então, falando rapidamente sobre o rio Suruí, né, é um dos rios que atravessa o Magé, tem também o Iriri, o Santo Aleixo, o Roncador Magé e o Estela, que desembocam na Baía de Guanabara, né, então, essa aqui é a bacia do rio Suruí, o bairro Suruí se encontra aqui nessa área. E é um rio que foi muito importante para a produção agropecuária local, ainda é, mas ainda é muito importante, né, para a vida dos pescadores artesanais, tanto no que concerne a pesca, quanto como meio de transporte para a Baía de Guanabara, que é o lugar que eles mais exercem a sua pesca ali. Tem uma área aí de 84,44 quilômetros quadrados e um fluxo mensal de 4,4 metros cubos por segundo, né. E a nascente desse rio está localizada na Serra do Isolo, então, uma caracterização desse rio, para a gente entender onde ele está localizado, né, onde ele está. E os sujeitos dessa pesquisa, né, as pessoas que contribuíram para a construção desse olhar histórico ambiental desse rio foram os pescadores artesanais do bairro de Suruí, que eram associados à CAM. E aí eu vou falar um pouquinho da CAM, que é uma associação, uma associação de caranguejeiros e amigos do Lando de Magé. É uma associação que existe há 14 anos na região e surgiu na tentativa de trazer um auxílio para os catadores e catadoras de carangueje, que na época não estavam sendo também auxiliados por outras associações de pesca na região. E desde então eles vêm lutando, né, pelos direitos dos pescadores artesanais, principalmente os catadores e catadoras de carangueje, mas eles também abranquem uns amigos do mangue. São pessoas que moram no bairro, que não são pescadores, mas que são pessoas que vivem uma situação de vulnerabilidade social. Então eles conseguem fornecer alguns benefícios através da sua articulação institucional ali no bairro, no município, e também com outras empresas. Então eles conseguem benefícios. Então é a escolha desses pescadores e também por que associados a essa instituição. A escolha de pescadores artesanais para falar sobre o rio é até uma coisa um pouco óbvia, né, porque eles possuem uma intimidade com esse ambiente, né. Então, quem mais poderia oferecer um olhar tão preciso sobre aquele ambiente do que uma pessoa que está passando por aquele ambiente todos os dias, há 30, 40, 50 anos. E as gerações, né, tem pescadores que estão ali a vida inteira, tem pescadores jovens, né, e eles vão passando as artes da pesca artesanal. É importante marcar essa diferenciação, né. A pesca artesanal, ela traz uma caracterização de comunidade tradicional porque é uma pesca mais voltada para a subsistência e traz essa relação de comunidade, de comunhão, de perpassar o conhecimento nessa arte da pesca artesanal ao longo das gerações. E é muito interessante observar essa passagem de informação porque você observa pescadores que têm filhas de 8, 9, 10 anos que já vão no barco, no rio, para a média marabara pescar. E muitos deles, né, por causa da deterioração desses ambientes, né, eles acabam tendo que seguir por outros caminhos, mas a pesca é sempre um colo, né, que eles conseguem voltar e conseguem ali ter o seu sustento como eles mesmos dizem, né, quando a coisa aperta, né, a pesca é onde a gente volta. Então, essas pessoas foram escolhidas justamente por essa intimidade com o rio e serem associados da CAM, esses pescadores e pescadoras que eu entrevistei, porque é uma instituição de pesca que tem uma importância institucional na região, faz um trabalho muito sério e muito importante. Então, eu queria que esse trabalho tivesse ali uma confiabilidade, né, entre as pessoas que estivessem sendo assessoradas por uma instituição. Então, né, esses sujeitos incluídos na pesquisa como é o grupo social que resiste a essas transformações ocorridas no Rio Subir, e que se mantém, e que mantém também a sua identidade, né, e se mantém no sentido do sustento, mas que também mantém a sua identidade a partir da relação com esse lugar. E eles lutam diariamente para defender esse território contra as desterritorializações. E mantém a sua memória social vivida a partir das trocas, as trocas tanto com a comunidade quanto com o próprio ambiente, né, eles têm uma vida marcada pelos ciclos da natureza. Então, é muito interessante conviver com pescadores, porque o dia a dia deles é marcado pelas marés, por exemplo, né, eles vão sair para trabalhar quando a maré está alta, eles vão voltar para casa quando a maré está alta, semente eles não conseguem voltar pelo rio, que o rio vai estar assoreado, se está baixo, eles não conseguem passar pelo barco, né, pela entrada do rio. Então, você percebe que eles têm uma relação com os ciclos da natureza, com as marés, com a lua. É muito interessante ver como é uma relação tão íntima com a natureza e uma relação que, por exemplo, eu, que sou do bairro de Surui, não tinha essa mesma relação, né, íntima com o rio, e também com o ambiente natural nesse lugar. Então, sobre os procedimentos, né, metodológicos, né, então, a pesquisa, ela foi uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa qualitativa, a gente vai discutir mais isso posteriormente, caso seja do interesse de vocês, obviamente, né, mas já me adiantando aqui um pouco, ela traz, assim como qualquer pesquisa, características positivas e características não tão positivas, né. Dentre as características positivas é que é possível você observar aquele problema, né, que a pesquisa, ela parte de um problema, de uma pergunta, né, a pesquisa, ela parte de um questionamento, então, você consegue olhar, né, para a pesquisa a partir de uma perspectiva mais sutil e mais complexa, porque você está lidando com pessoas, você está lidando com relações, mas também isso tem um lado um tanto mais desafiador, eu não diria que é negativo, mas que é desafiador, porque é uma pesquisa que, consequentemente, vai demorar um certo tempo a ser construída, porque você precisa criar uma relação com as pessoas às quais você vai entrevistar ali. No caso da minha pesquisa, né, não posso estender isso a todas as pesquisas, mas, né, das pesquisas que eu tive acesso, qualitativas, eu observei isso, né, que você constrói uma relação ao mesmo tempo que você observa, você também é observado, e nesse lugar, essa observação, ele não quer saber se você é um bom investigador, um bom pesquisador, ele quer saber se você é uma boa pessoa, então, isso é uma coisa que demora a acontecer, né. Além disso, a pesquisa qualitativa, ela tem essa possibilidade, né, de você olhar para as representações da realidade para o vivido, mas, ao mesmo tempo, ela traz também subjetividade, né, então, é importante que você tenha outras fontes ali, metodológicas que te auxiliem na construção de uma pesquisa que tenha, que tenha, que esteja de acordo com a realidade, né, porque são depoimentos de pessoas, e esses depoimentos, obviamente, são muito importantes, mas você precisa ter uma outra base para acompanhar essa linha de raciocínio, ainda mais quando você fala de história, de história ambiental, né. Então, e além disso, né, para essa parte da pesquisa qualitativa, um outro ponto desafiador é o cuidado com a subjetividade, né, é uma pesquisa que ela, no final das contas, acaba não sendo neutra, eu coloco isso na minha metodologia, eu descrevo isso, trago base teórica para isso, isso por um lado é bom, mas por outro lado também não é tão bom assim, né, essa subjetividade, ela é uma pesquisa que muitas vezes acaba sendo difícil de ser aplicada, como muitas vezes você consegue pegar uma pesquisa quantitativa, pegar aquela metodologia e aplicar no seu trabalho, agora uma pesquisa qualitativa não é dessa forma, né, não tem como, você não tem como muitas vezes pegar exatamente aquela metodologia e transpor para um outro trabalho, então são oportunidades, complementaridades, mas também são desafios, né, são pontos negativos da pesquisa qualitativa, eu acho importante trazer isso daqui, porque a minha pesquisa, ela não tem como objetivo esgotar o tema, nem tem que ser perfeita, ela tem o objetivo de trazer um ponto de vista, uma fotografia acerca do rio-sur-ir e da comunidade, das transformações da paisagem e como isso alterou o modo de vida dessas pessoas, né, então essa pesquisa no meu trabalho, ela foi dividida em três fases, né, eu me baseei muito na altura minarca para trazer essas visões e também com a Bardam, principalmente na terceira fase, né, do trabalho, então a etapa exploratória e a fase de campo, acho importante dizer que não é uma coisa assim, primeiro eu fiz a etapa exploratória e depois eu fiz a fase de campo, não, não é assim que acontece, né, as coisas elas acabam se juntando no meio do caminho, né, então a pesquisa bibliográfica, por exemplo, ela vai acontecendo até o final da pesquisa, né, basicamente, principalmente, pelo que eu vou falar mais à frente, de forma mais pontual na parte da análise do conteúdo, que eu fui pegando os temas a posteriori, né, então a partir das entrevistas, então eu não tirava os temas da minha cabeça, o que eu achava que ia sair, assim, depois das entrevistas, né, então a pesquisa bibliográfica foi importante para trazer esse embasamento teórico e conceitual para as entrevistas com os pescadores. A etapa, né, de pesquisa documental também, que foi importante para trazer algumas fontes primárias para a pesquisa, principalmente relacionada à história, e a pesquisa iconográfica, que trouxe um aporte bastante interessante para a pesquisa, que eu vou abordar mais à frente. Na fase de campo, né, a observação participante junto dessa construção, dessa inter-relação com a comunidade tradicional, e as entrevistas conforme a licitação, e por último, né, que é a parte, né, você como você mesmo, que você tem que sentar na frente do computador e analisar tudo aquilo que você resgatou. É uma parte bastante desafiadora, eu diria que, talvez até a mais desafiadora, né, que é a análise de conteúdo que eu utilizei da Bardam, que também tem as suas divisões internas, né, então tem a pré-análise, que é você pensar em quais os documentos que você vai utilizar, escolher esses materiais, depois você explorar esses materiais, no meu caso foram as entrevistas, né, eu fiz 24 entrevistas, parece pouco, mas quando você olha, né, 24 entrevistas com 10 perguntas, as 240 respostas que tinham que ser decodificadas, então é bastante coisa, e o tratamento dos resultados, né, que eu vou falar mais à frente como eu fiz. Então, na exploratória, né, na pesquisa bibliográfica, eu trouxe aqui alguns principais autores e obras que foram importantes para a construção da minha pesquisa, eu trouxe, não na ordem de importância, mas na ordem, é, fiz a palavra na minha mente, alfabética, nossa, é, então, primeiro, o que é a justiça ambiental, é o ecologismo dos pobres, pobres, conflitos ambientais e linguagens de valoração, do área, é, análise de conteúdo de Bardam que foi muito importante para, é, para a metodologia, é, abaixar a luminência, dinâmicas fluviais e sociais na construção do território foi fundamental para o desenvolvimento também, principalmente, né, da parte inicial da pesquisa, é, a bacia hidrográfica com unidade de análise em história ambiental e eu trouxe aqui alguns outros, né, exemplos, são, são, a bibliografia é extensa de uma dissertação, mas eu trouxe, assim, os principais que foram importantes na construção da minha pesquisa, então, depois eu posso compartilhar com vocês a apresentação, só não vou ler todos para não ficar uma coisa muito cansativa, né, ou para a parte que me interessa. na etapa exploratória ainda, a pesquisa documental, eu tive acesso ao Museu de São Bento, que me forneceu algumas coisas, principalmente, os documentos, principalmente relacionados à comissão de saneamento, as comissões de saneamento que aconteceram nos rios da Bahia de Guanabara, da Bacia Hidrográfica, inclusive no Rio Suruí, na Fundação Educacional e Cultural de Magento, eu consegui também alguns documentos e bibliografias, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que eu não consegui nada, mas eu fui, e na Associação de Caragheiras e Amigos do Mãe de Magé, que trouxe esse olhar e esse auxílio na construção dessa relação com os pescadores artesanais, que trouxeram a base documental das entrevistas para serem analisadas e trazer esse olhar da relação dos pescadores com o Rio. Então, os primeiros resultados que eu fui obtendo a partir desses documentos foi a criação de Marinha do Tempo, das transformações ambientais mais significativas nesse Rio. E é meio que o Frankenstein, porque você vai ver uma coisa aqui, uma coisa ali, e você consegue entender o que aconteceu no Rio. Então, primeiro, a ocupação de Magé e transporte de mercadorias entre o século XVI e XVIII, período colonial, e período do Império também, até o século XIX, na verdade, mas tiveram esses usos históricos com o que eu falei lá atrás, as hidropias, do abastecimento e outros usos. Posteriormente, no século XIX, a construção da ferrovia e a decadência progressiva desses rios e caminhos d'água, eles tinham uma manutenção ali conforme ele era utilizado, conforme ele foi parando de ser utilizado e foi deixado meio que ao descaso, e essa ocupação começou a acontecer de uma forma bastante progressiva e desordenada. Tem um professor da especialização que ele fala, inclusive, que não é desordenada, que é ordenada só que de uma forma ruim. No século XX, as comissões de saneamento, de edificações e drenagens, parece que é difícil entender e respeitar a silocidade dos rios, é preciso sempre sufocá-los, então foi isso que aconteceu, a retificação, você tem que sempre com aquele pensamento cartesiano, deixar tudo reto, não consegue respeitar a forma da natureza, uma das transformações ambientais e paisagísticas desse rio. E no século XXI, os derramamentos de óleo, que a gente tem o mais expressivo, que inclusive é uma fissura aberta ainda na comunidade, que atingiu bastante a força do Rio Suruí, que foi no ano de 2000, mas também tiveram outros derramamentos de óleo, e também os progressivos derramamentos de esboa, de resíduos sólidos, e também, é uma coisa que acontece até de forma mais recente, as obras para as passagens de luto, isso aconteceu no Rio Suruí recentemente, há poucos anos atrás, e causou severas transformações na paisagem, um negócio de concreto passando em cima do rio, e também o acesso dos pescadores a esse rio, então, como são áreas perigosas, literalmente, você não pode passar por cima ali nas margens, então, você perde o acesso desses pescadores ali por aquela parte, fora do momento em que ele estava sendo construído, que causou grandes impactos ambientais no rio na época, mas também no fato da circulação das pessoas nesse rio. Então, os rios da Baixa da Subinense e a Baía de Manavara, elas vão padecendo a um escado socioambiental ao longo do tempo, e vão causando uma série de impactos não só ao rio, como eu falei anteriormente, você olhando para o rio você não consegue entender todos esses impactos, você precisa olhar para a sociedade ao redor, e para isso, para ter esse auxílio, eu utilizei o roteiro de entrevistas, para fazer essas entrevistas com a comunidade, e essa parte teve uma contribuição muito importante do professor Rodrigo, que ajudou a construção desse roteiro de entrevistas com a ideia de trazer a foto e a citação, que é simplesmente você não ter uma ter apenas perguntas, você chegar como se fosse um questionário para o pescador fazendo várias perguntas, você traz fotos, e essas fotos elas evocam memórias, elas evocam sentimentos, então, eu trouxe algumas definições que eu acho interessante, que a utilização de fotos é um facilitador na expressão das percepções, é a mesma coisa quando você tem um álbum da sua infância, da sua adolescência, quando você abre esse álbum, você consegue às vezes sentir o cheiro, você consegue lembrar de situações, você consegue se emocionar, então, a estratégia de utilizar fotos para fazer essas entrevistas era justamente evocar essa percepção, esses sentimentos, essas percepções mais profundas desses pescadores artesanais acerca do rio Surui, das transformações do rio, mas também dos impactos dessas transformações no seu modo de vida, então, eu trouxe um roteiro aqui para vocês verem, então, inicialmente a gente tinha essas três fotos, uma foto antiga do rio Surui, aqui é a igreja de São Nicolau, uma igreja de 1710, aqui é uma foto mais recente do lado esquerdo e do lado direito é uma foto mais recente também, mas mostrando uma outra perspectiva e por que trazer essas duas perspectivas aqui recentes, mas uma mostrando uma paisagem mais bonita, uma outra mostrando uma paisagem mais deteriorada, que também é a realidade, mas também uma paisagem antiga que não está deteriorada, é para você ter e é uma coisa que eu também faço aqui nos outros momentos, é para você não ter essa percepção de, entre aspas, escolher apenas a diferença entre o guido e o feio, mas para você ter diferentes percepções dessa paisagem, então, tem aqui as perguntas lonteadoras, eu não vou ler todas agora para não ficar uma coisa muito cansativa, mas eu trouxe para deixar na apresentação para compartilhar com vocês, caso vocês queiram olhar mais para frente e tem essas perguntas, elas foram importantes para a definição justamente dessa transformação no modo de vida desses pescadores artesanais junto com a transformação ambiental desse rio, então, tiveram perguntas relacionadas ao que eles sentem ao ver essas imagens, ao que eles sentem com essas transformações, se eles percebem o Rio Sul e hoje em dia como local turístico ou não, se eles perceberam que alguma espécie desapareceu ou veio a aparecer, no caso de espécies exóticas com essas transformações ambientais, então, possibilitando com uma linguagem mais acessível coletar essa memória social deles com o Rio e essas informações importantes para essa reconstituição histórica, mas que não é só histórica, é ambiental também. então, esse roteiro de entrevistas ele permitiu a definição e o suporte para eu conseguir fazer a análise desses dados e conseguir responder os objetivos principais da pesquisa, né, e essa parte foi super importante que é a fase de campo, eu trouxe esse problema popular porque é uma coisa muito real trabalhando com uma comunidade tradicional, para se conhecer alguém de verdade é preciso comer um quilo de sal em muitos, o comer um quilo de sal demora, né, você leva tempo, né, e a gente também sobre isso, construir uma relação com a comunidade institucional é uma coisa que leva tempo, né, tanto eles com vocês quanto você com eles, então, no caso da associação de caranguejeiros, eu conheci o Rafael, que é o presidente da associação, no final de 2020 e em 2021, depois de definir que eu ia estudar sobre o Rio Surui, eu convidei para que eu pudesse fazer uma visita de campo no Rio Surui, e aí fizemos a visita de campo, conversamos, e ele um dia me convidou para conhecer a CAM e conhecer o trabalho que eles realizavam, isso meses depois, assim, eu fui, me abriu fazer visita de campo e eu fui ter essa reunião com eles no meio do ano, assim, uns três meses depois, né, e depois dessa reunião eu comecei a trabalhar de forma voluntária com eles, porque uma coisa até que eu conversava com a professora Guinesca, né, que eu não queria apenas ir lá, usufar todas aquelas informações para obter o meu título de mestre, ter um trabalho e não devolver nada para a comunidade, ainda mais a comunidade que eu nasci e cresci, então eu comecei a trabalhar com eles e oferecer o que eu tinha, né, que é um pouco de conhecimento técnico sobre a área ambiental, então eu fui auxiliando na escrita de projetos, fui auxiliando, né, ali nas atividades, participando de, eita, vou estourar um pouquinho, então, participando de algumas ações da instituição, essa foto especificamente foi já no início de 2022, antes de eu começar a fazer entrevistas de fato, quando eu fui convidada a dar uma palestra, né, para alguns associados da ACAM, não só para participantes ali da diretoria, sobre educação ambiental, eles estavam fazendo uma formação para um projeto ambiental que eles estavam realizando, que eles conseguiram um edital, e eu passei a trabalhar com eles depois desse projeto também, então, você vê que é uma coisa que leva tempo, né, conheci em 2020, em 2021, trabalho voluntário, em 2022, comecei a trabalhar, e aí em 2022, eu fiz as entrevistas, e aí até respondendo uma das perguntas, né, que o Rafael mandou pelo WhatsApp, como foi fazer as entrevistas no período ainda de pandemia, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, e exclusão digital, então, nesse ponto, eu tive total apoio da ACAM, da instituição ACAM, que é a Associação de Canguejeiros, né, eles me auxiliaram muito nesse processo das entrevistas, fornecendo ali, né, todo o apoio tecnológico para que as pessoas pudessem estar participando das entrevistas, então, esse apoio foi super importante para que eu conseguisse realizar as entrevistas com o apoio da instituição, e conseguisse coletar essas informações, e que os pescadores se sentissem confortáveis e bem para dividir essas informações, são pessoas sofridas e são pessoas também que muitas vezes acabam tendo receio de falar sobre certas situações, porque tem medo, tem receio de certas revaliações, então, ter a ACAM como apoiadora da minha pesquisa foi muito importante na construção dessa relação de confiança com os entrevistados, foi fundamental. então, essa fase de campo, ela foi basicamente até fevereiro, março do ano passado, eu defendi a minha apresentação em setembro, então, depois das entrevistas veio todo o trabalho de análise desses dados, que foi a análise de conteúdo, e a análise de conteúdo, ela vai pegar informações, textos, basicamente, que estão descritos, e podem ser diferentes tipos de textos, e também diferentes tipos de análise, análise de conteúdo não é uma coisa só, ela vai basicamente decodificar informações de um texto, mas essa decodificação pode acontecer de formas diferentes, então, pode acontecer de uma forma linguística, utilizando palavras, frases, e pode ser também, no caso, uma definição de temas, a partir do encontro de sentido, você encontrar sentido no que aquelas palavras estão trazendo. Então, a partir das entrevistas, eu tive, como eu falei, 240 respostas, e uma das regras da análise de conteúdo, que tem várias regras, para você conseguir decodificar essas entrevistas, e fazer uma análise categorial temática, que é um dos tipos de análise dentro da análise de conteúdo, é a definição dos temas, e como eu falei lá atrás, a definição dos temas, ela não aconteceu previamente, ela aconteceu posteriormente, a partir das entrevistas, que eram baseadas no roteiro de 10 perguntas, eu fui pegando cada pergunta, com essas 24 respostas, então, perguntam 24 respostas, eu segui a regra da homogeneidade, que é justamente você comparar uma resposta com outra dentro do contexto de sentido, qual era o contexto de sentido, a mesma pergunta, então, tinha a mesma pergunta, que era uma definição de trajetória, de sentido, e tinha uma resposta diferente, porque eram pessoas diferentes, e a partir dessas respostas, de cada pergunta, foram surgindo temas, esses temas, eles eram retirados com palavras-chave que eram contadas nessa resposta, por exemplo, sentimento, quando a gente pensa, degradação no rio, pescadores artesanais, qual a primeira coisa que vem à mente, o sustento, as pessoas vão perder o sustento, mas uma das coisas que mais surgiram no trabalho, que foram mais faladas, foram sobre esse sentimento, então, uma das formas que eles mais se sentiram afetados foi em relação à tristeza, tristeza de ver o rio como está agora, e lembrar de como era antes, sentirei dor por essa realidade, senti saudade do tempo que era antes, então, eu ia pegando as palavras-chave dessas respostas, e ia categorizando em temas, colocando em temas, então, esses temas foram os temas que surgiram dentre todas as 240 respostas, então, teve sentimento, ação antrópica, que é quando eles falavam da degradação àquele ambiente, mas basicamente culpabilizando, trazendo uma fala um pouco culpabilizadora da própria comunidade em relação ao trabalho, e aí, em relação ao trabalho, por que eu coloquei trabalho e sustento, sustento é quando eles falavam sobre a renda, e o trabalho era quando eles falavam que eles acabavam tendo que mudar de ocupação, então, antigamente, eles eram só pescadores, mas agora eles são pescadores, pedreiro, pescadores, segurança, pescadores, pescadoras, e limpa em casa, então, essas novas formas de ocupação que foram surgindo pela decadência do Rio, e também da Baia de Guanabara. O Rio e o Suruí como ser essenciente, surgiram muito das falas de eles tratarem o Rio como um ser que realmente sente, que estava sofrendo, que estava sentindo por ser maltratado. Teve também a ação empresarial, no caso, de empresas que acabaram ocupando aquele espaço de alguma forma, tanto pela construção dos lutos, quanto pelo derramamento de óleo. A questão do lazer, e aí o lazer, propriamente dito, deles que antes poderiam ir ao Rio, suir, tomar seu banho, ter o seu momento de lazer que muitos deles hoje não faz isso, a maioria deles, inclusive. A saúde física e mental também, muitos deles acabaram desenvolvendo depressão e outras doenças, como, por exemplo, o alcoolismo. Teve uma pescadora que falou que depois do óleo de 2000, ela virou alcoólatra. Ele se sentia tão mal que ele simplesmente não conseguiu se recuperar e foi entrando numa espiral ruim. A poluição e a contaminação, quando eles falavam sobre questões relacionadas não exatamente a esgoto só ou a resíduos, mas a fábrica de sardinha que tinha, ou também lá tem uma mina de exploração, uma pedreira, e eles jogam também alguns resíduos no Rio, então quando eles falavam mais sobre isso. Sobre as enchentes também, turismo, politização, politização é quando eles identificavam, quando eu consegui identificar na forma deles alguma coisa marcada em relação à ausência do poder público ou uma ação que o poder público fez e acabou piorando a situação do Rio. Então, acho que está dando para entender como foi surgindo esses temas, eu identificava termos que iam construindo sentido para um determinado tema, então esses temas eles iam surgindo a partir das próprias respostas dos pescadores, não foi algo que eu criei. E a partir desses temas, eu fiz a análise categorial temática propriamente dita, que é pegar esses temas para responder as minhas perguntas de pesquisa, os meus objetivos específicos, entender a relação desses moradores com o Iusui, a importância desse rio para a comunidade, as fontes poluidoras e como essas fontes poluidoras afetaram o Iusui e o modo de vida desses pescadores e pensar em cenários futuros para esse Iusui. Então, na análise categorial temática desses temas aqui surgiram essas categorias, então esses temas foram agrupados e juntados em categorias. Então, teve o sofrimento com o sintoma psicossocial da injustiça ambiental, então a gente pega o tema de sentimento, o tema de saúde física e mental também, o fortalecimento comunitário a partir do lazer e do turismo, eu vou passar aqui agora e depois eu vou mudar cada um deles mais especificamente, a cosmovisão das comunidades tradicionais, o rio que sente, a soberania alimentar e o sustento dos fóruns do rio, a doença como projeto, o saneamento érapa sem básico, terrorismo do petróleo e a paisagem reflete a ausência do Estado. Então, sobre o sofrimento como sintoma psicossocial da injustiça ambiental, eu trouxe aqui a fala de um dos pescadores, saudade do tempo antigo que era bem melhor, pois nós podíamos tomar banho, ao meio do rio de hoje a gente fica entristecido. Só eu coloquei dessa forma porque a forma como eles falaram mesmo, eu não gravei as entrevistas, então eu anotava da forma mais fidedigna possível que eles estavam falando. Então, esse sofrimento como sintoma psicossocial é que esse sofrimento a princípio quando você olha para o sofrimento, o poder público enxerga isso, na verdade, ele não enxerga isso como um problema social, ele enxerga isso apenas como um problema com uma pessoa, uma pessoa está com um problema de saúde mental, mas o sofrimento no caso dessa comunidade é um sofrimento geral, essa comunidade sofre com essas injustiças ambientais. Então, foi uma categoria que mostra como que as transformações ambientais no rio afetaram essa comunidade afetaram o seu modo de vida no sentido mais primordial possível, que é a felicidade, a alegria de viver, o motivo de viver. Como eu falei lá atrás, essas comunidades tradicionais de pesca, ela tem um ambiente natural como um dos marcadores da sua rotina e da sua vida. Então, quando isso é afetado, você sente muito isso na sua pele. Então, esse sofrimento ético-político abrangiu múltiplas afecções do corpo e da alma e que mutilam a vida de diferentes formas. A gente tem também a soberania alimentar e o sustento dos povos no rio. Essa foto é da pesquisa iconográfica do acervo da família Bonfim, uma família tradicional lá do Suruí. Isso aqui é uma pescaria no Suruí, olha só, quantidade de peixe, né? Você lança uma rede hoje em dia, não serve quantidade aqui. Fala do pescador, a comunidade compra o pescado dos pescadores, então diminui a disposição desses alimentos para a população. Então, a transformação desse rio, você percebe que você tinha o rio como um local onde você poderia pescar, ir lá, tirar seu sustento, tanto em relação à renda, dinheiro, quanto em relação à soberania alimentar, que é simplesmente você não ter que ir no mercado comprar a sua comida, você poder ir lá no rio, tirar o seu peixe e comer. E isso é uma coisa não só relacionada à comunidade de pesca, mas toda a comunidade fazia isso, tem várias pessoas, meu próprio pai fala, fala, quando eu era adolescente, eu ia na beira do rio, jogava um anzolzinho com um camarão, pegava um peixe, um bomba, um grandão e levava para o almoço na casa da sua avó. Então, são coisas que ele viveu, que meus irmãos não viveram, que eu não vivi, isso me foi privado. Então, o modo de vida, tanto dos pescadores como da comunidade no geral, em relação à soberania alimentar, ela foi deteriorada. Aqui, um dos pescados que foram citados, pescados que desapareceram ou diminuíram, segundo os entrevistados. Então, tem pitul, langostim, camarão, isso aqui eu coloquei o nome popular dos pescados, camarão, caranguejo, saguaiamu, lagosta, a gente falava que fazia um omelete de lagosta. Isso, é possível imaginar um omelete de lagosta, uma coisa absurda hoje em dia de se tentar, roubá-lo, pescado amarelo, pescadeta, tilápia, sururu, mexilhão, iraúna, marida toca, acará, ou cará também que eles chamam, canhanha, enxôva, corbina, magripena, tainha, boto, nariz e garrafa também, entrava ali no Rio Surumi e o Siriaçu. Além disso, tem o fortalecimento comunitário também a partir do lazer e do turismo. O pescador, ele fala, ele trouxe, afetou o lazer da comunidade, nós não tomamos banho que nem tomava antigamente. E uma pescadora também trouxe uma outra situação bastante interessante é que antigamente eu podia mandar meu filho para o Rio para se divertir, agora ele fica à mercê do tempo, ele não tem muito o que fazer, que é um município que não tem muitas atividades culturais, então o Rio era uma das atividades culturais. Além disso, era um momento de relação da própria comunidade, de articulação da comunidade entre si. E quando o ambiente natural ele é privado dessa comunidade, essa comunidade ela não tem mais esse momento de encontro e de articulação social que consequentemente também é uma articulação política. Então o lazer ele fazia parte desse fortalecimento comunitário atuando na manutenção da reprodução dos modos de vida do tradicional pesqueiro, da construção de uma identidade social e também do fomento da memória e o protagonismo social desses fomos. A doença como projeto também, as crianças não podem mais entrar no Rio que ficam doentes, então essa comunidade ela antigamente tinha um modo de vida de uso do Rio para além do sustento do alimento, mais o uso do lazer como eu falei anteriormente e hoje em dia esse rio poluído ele traz consequências para a comunidade não só para a comunidade que acessa esse rio ainda para pescar porque pescador terrenal ele não tem a opção de vou entrar ou não vou entrar no rio ele tem que entrar para trabalhar então ele automaticamente está exposto às doenças às patologias relacionadas a doenças de veiculação hídrica além disso as cosmovisões das comunidades tradicionais o rio que sente e aí foi daí que surgiu o título da dissertação até o rio deve estar se sentindo triste esse rio tem história para contar então a atividade de pés artesanal ela é responsável pela reprodução física e social de seus atuantes ele marca a vida social a partir dessas representações sócio-culturais e isso nasce dessa relação com o rio e essa relação de enxergar esse rio como um ser que sente como um ser que merece reexistir não apenas existir mas ter um novo começo e também em relação ao saneamento básico já em relação ao rio como uma cicatriz impressa na paisagem que é essa questão relacionada aos principais impactos ambientais desse rio as principais fontes poluidoras então o esgoto e os resíduos que não são coletados porque o saneamento básico ele não é entregue em sua completude nesse município então a gente tem esgoto pelo trás muito esgoto e o esgoto acaba com tudo então a saúde pública o saneamento as redes de transporte são exemplos desse exercício do poder estatal que atua sobre a manutenção dessa vida no caso deixando as pessoas numa situação muito vulnerável que quando você não tem o saneamento básico você está exposto a uma série de riscos ambientais e consequentemente sociais também o terrorismo do petróleo essas obras de Petrobras que impactou várias manguedais inclusive o Rio Suruí e a Eletraz essa empresa só preza pelo ganho e é um terror que muitas vezes é calculado que acaba trazendo consequências diretas para essas comunidades tradicionais eu acho esse trecho do livro Baía de Interestes muito interessante que traz justamente esse olhar é um termo calculado e utilizado para afastar a comunidade de seu território favorecendo essa ocupação petrolífera com ainda mais força então eu acho muito interessante quando o pescador traz a narrativa da Baía Viva do Rio Vivo a Baía de Guanabara está viva e o Rio Suruí ainda estão vivos apesar de estarem sofrendo com todas essas ocupações e também a paisagem reflete a ausência do Estado em relacionamento à paisagem propriamente dita todas essas questões elas vão se estabelecer e vão ser evidenciadas na paisagem nessa paisagem que foi transformada então essa foi uma das categorias que abordaram justamente essa questão da transformação da paisagem no Rio Suruí que vai refletir justamente a ausência de políticas públicas e da manutenção da qualidade ambiental desse rio e depois de todos esses problemas selecionados a partir das falas desses pescadores também houveram questões que puderam ser colocadas no sentido de esperançar e como assim esperançar esperançar no sentido de que há ainda coisas a serem feitas nessa perspectiva de que o Rio ainda está vivo então essas foram algumas das coisas que surgiram a partir da observação participante junto com a comunidade e a ACAM que eles estão fazendo para a manutenção da qualidade ambiental dos rios projetos ambientais que eles atuam de limpeza de manguezal e outros então que propiciem condições de moradia digna para as pessoas implementar o saneamento básico em sua cumpritude além de realizar limpeza nos rios e nos manguezais realizar o reflorestamento do manguezal que foi desmatado fazer um trabalho de educação ambiental crítica com a comunidade para que ela acabe não se culpabilizando pela ausência de estado porque isso também é muito ruim para a comunidade e reunir todas as alternativas anteriores de forma estratégica e coordenada e não com ações fragmentadas porque as ações fragmentadas muitas vezes levam ao objetivo principal e elas acabam se perdendo ao longo do tempo então se você faz a limpeza no rio por exemplo mas não tem o saneamento básico esse rio vai ser poluído novamente então aquela limpeza vai ficar para trás então isso precisa ser coordenado então esse foi o contexto final da minha dissertação mas ela não parou por aí tem os próximos passos eu falei lá atrás que eu faço especialização em divulgação científica então trouxe esse diagrama só para localizar quem não está familiarizado com o termo então a gente tem a produção do conhecimento científico na academia e o que a gente faz geralmente é a disseminação que é essa disseminação do conhecimento científico dentro da própria academia isso aqui que a gente está fazendo é uma disseminação uma comunicação científica que é intrapares eu estou falando para pessoas que tem ali mais ou menos o mesmo nível de conhecimento técnico sobre o assunto então eu estou apenas expondo o meu ponto de vista sobre um determinado ambiente natural e eu estou fazendo aqui intrapares porque a maioria das pessoas já atuam na área ambiental seria diferente extrapares para outras outras pessoas que não são da área e a divulgação científica ela vai partir do princípio de pessoas que são público em geral que não necessariamente estão familiarizadas com esse contexto e não estão dentro da academia então a gente vai ter o jornalismo científico e também outros tipos que é o caso que eu estou fazendo eu fiquei pensando muito em como devolver para a comunidade aquilo que ela trouxe para mim o que ela trouxe para mim informações sobre o Rio Suruí e uma coisa importante que eu observei durante a construção da metodologia da dissertação é que eu não poderia devolver para a comunidade aquilo que ela me falava com uma outra roupagem eu tinha que realmente interpretar aquilo que estava sendo falado e levar de uma outra forma para o trabalho científico mas o trabalho acadêmico ele tem uma linguagem e essa linguagem muitas vezes é uma linguagem difícil para quem não é da academia não é nem em relação apenas ao conhecimento porque tudo que está na minha dissertação é um limite sério mas é como que isso vai ser devolvido para eles então eu tive nessa parte aqui a produção e difusão da ciência então eu tive a produção da ciência dentro desse contexto e como é que eu ia fazer para essa espiral girar como é que eu ia fazer para o que eu produzi aqui nesse primeiro quadrante e lá para a divulgação científica quer chegar nessa comunidade é aí que surgiu a ideia de escrever um livro de contos o livro se chama até o Rio da Triste Contos de Realidades e eu peguei algumas das categorias que eu criei a partir das entrevistas e criei contos histórias sobre as reflexões realizadas na dissertação para trazer uma linguagem mais literária e mais próxima da realidade da comunidade porque a comunidade de imagina no caso que eu tive contato ela se utiliza muito da computação de história de você passar de pai para filho de você utilizar muito bem o oral de você falar e contar as coisas então eu pensei como que eu posso levar minha dissertação então junto com a minha orientadora da especialização a Gabriela a gente pensou na escrita desse livro ele vai ser lançado entre maio e junho teve o apoio também da professora Guinesca para esse livro que foi que está sendo na verdade muito interessante de ter um outro olhar e uma outra forma de fazer ciência também que não só da forma convencional então a divulgação científica eu trago essa discussão aqui porque ela é essencial então a gente faz pesquisa mas de que forma que a gente vai levar isso para a comunidade que a gente trabalhou quando a gente não trabalha com comunidade tradicional como que a gente vai levar a nossa pesquisa para as pessoas que são afetadas por aquilo que a gente está estudando no caso da área ambiental então como que a gente vai democratizar esse conhecimento científico numa linguagem que as pessoas consigam entender melhor não se trata de uma tradução do conhecimento as pessoas elas têm um entendimento sobre as coisas a gente se sentia um pouco celedeus achando que a gente está falando de coisas muito difíceis mas é no sentido de trazer uma linguagem mais acessível mesmo então é basicamente pensar em ter uma responsabilidade ética diante desses usos da ciência então eu fui lá na comunidade estive com eles tive acesso a todo aquele conhecimento e muitos pesquisadores fazem o que? vão embora vão embora e não devolvem nem que foi produzido para a comunidade então eu tive bastante essa preocupação tanto durante a pesquisa em estar trabalhando com eles quanto agora no final da pesquisa após entender o mestrado e devolver um produto que eles pudessem utilizar e isso é fundamental para a gente pensar e para a gente discutir em coletivo também principalmente na geografia e na área ambiental sobre esse trecho final que eu vou finalizar a minha apresentação basicamente aqui porque para mim isso se trata da coisa mais importante para pesquisa e não só área ambiental qualquer tipo de pesquisa a sociedade informada tem a possibilidade de defender a sustentabilidade ambiental junto ao poder público mas a sustentabilidade ambiental pode ser transferida para educação saúde lazer turismo para diversas outras coisas então independente do tipo de pesquisa que você faça tem um compromisso ético de divulgar essa pesquisa para outros meios faça um post faça um vídeo converse com as pessoas não só no meio acadêmico porque no meio acadêmico a gente acaba tendo um retorno disso também para a nossa carreira mas faça isso sem necessariamente ter que ter um retorno para a sua carreira mas um retorno para as pessoas de fato um compromisso ético com o público para que a gente consiga ter uma sociedade mais informada e a gente consiga combater o obscurantismo da qual a gente viveu durante os últimos quatro anos muito obrigada aplausos 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 então vamos começar com o professor público e aí depois vamos abrir para perguntar de vocês boa noite a todos cara muito obrigado pelo convite desde o começo tem que me chamar por tarde você está acompanhando um pouco isso eu tenho que dizer que ela realmente fez uma pesquisa excelente excelente diferenciada pela tecnologia que eu tenho que ter eu tenho que ter eu tenho que ter porque você foi extremamente ética na sua condição desde o primeiro momento que isso aconteceu o seu respeito da forma como você fala a sua inteligência a sua inteligência a sua qualidade o rigor o entendimento da coisa ontem aprendeu rápido você entrou de um jeito que saiu de outro impressionante o pouco que eu vi a evolução assim você como pessoa como pesquisador assim fazer muita diferenciação parabéns não sei nem quando eu começo tinha umas perguntas que estavam estruturadas eu fiz umas anotações assim doidas em casa mas eu gostaria de sei lá de fazer um link com a minha experiência e falar um pouco dessa coisa que eu acho que foi um dos pontos do nosso encontrado que foi bastante rico que foi trazer a questão dessa metodologia de trazer as imagens eu falo aqui do ponto de vista de pesquisador alguém que gosta pra caramba de fuçar as diferentes maneiras de entender como a gente pode aprender a realidade e trazer de forma de comunicar essa realidade então a gente começou a conversar e eu percebi logo que o seu trabalho tinha esse potencial porque há muito pouco não há muito pouco que eu vou trazer em 2015 eu tive uma experiência também que eu estava totalmente coludo nunca tinha feito isso tive a experiência de fazer não tem nada como doutorado foi bem depois tive uma oportunidade de ir pra Guiné-Bissau ficar um mês do trabalho de campo lá uma pesquisa de uma equipe portuguesa de uma pessoa que já estava com essa experiência de trabalhar com fotografia e aí ela começou a falar a gente vai fazer um trabalho baseado numa metodologia que genericamente é conhecida como photovoice fotovoice que isso eu também fiquei meio fascinado pela nossa e aí ela me explicou me deu uma literatura sobre aquilo e eu falei vamos lá não partiu não coisa de doido que era um campo daqueles campos mesmo sem água encarnada sem panneira um buraco no chão não vejo essa situação a nossa energia era o carnal solar lá no meio do mundo rural da credição e foi enganado foi ludico que eu achei que ele falava português errado ninguém falava português todo mundo eram as línguas locais fizeram um trabalho lá com duas etnias e aí ela já tinha intimidade com esse pessoal ela estava fazendo um trabalho com esse pessoal muito bom e falavam um pouco das línguas locais e o outro ela falou caramba sabe como vou vir contar aqueles antropólogos do século XIX onde o tradutor o cara leu as cartas o que eu estou fazendo aqui mas deu certo no final e aí o que foi o negócio ela começou a discutir comigo e a gente passou sei lá um mês antes da viagem discutindo a epistemologia da coisa e ela com uma visão diferente da mim a gente se comportava e ficava naquela aquela coisa que foi o trabalho da casa o que que é o primeiro lugar o que que é uma pesquisa participativa o que que é uma pesquisa participativa ela partiu da premissa de que essas pessoas seriam coautores e na minha visão não na minha visão inicialmente não como assim coautores eles são sujeitos da pesquisa e ela dizia que não são coautores e queria me provar que eram coautores quando a gente foi pro campo começou a fazer um negócio eu vi que ela estava um pouquinho certa no mundo por que porque a metodologia é sensacional tem muitas formas de fazer o mais legal de tudo que foi o seu caso não pegou um papo de trono que aplicou você adaptou isso aqui é a riqueza do negócio adaptou de acordo com um contexto específico que você percebe e lá na igreja de sal o que ele fez foi o seguinte não foi apresentar eu já conheci esse método eu não conheci o meu patrocínio já apresentar fotografias ou mapas para conduzir uma entrevista não foi isso as pessoas tiravam fotos e a partir da narrativa sobre as fotos a gente coletava o que seria no seu caso as informações as entrevistas e foi sensacional porque ele tinha que treinar as pessoas a fazerem fotografia porque era uma situação mesmo assim incrível você pensa que não existe isso mas não existe as pessoas nunca tinham visto fotografia nunca tinham visto um mapa eu falei com pessoas de 70 anos de idade 60 que nunca tinham visto um mapa então foi incrível ele fez todo um trabalho de fazer com que elas produzissem seus próprios mapas sem nunca ter visto um mapa que aí eu fiquei também questionando a questão da geografia o que é o que é uma paisagem isso está na cabeça do geógrafo o cara que vive nunca viu uma paisagem na terra dele paisagem tem que ir em cima como é que o cara vai imaginar só uma paisagem da vida dele na escala do caminhar num lugar plano ele nem sabe o que é de cima nunca viu ao ponto de eu mostrar a fotografia do manguezal que os caras trabalharam lá 500 anos ninguém conseguiu identificar o que era então esse trabalho foi incrível e aí eu vi a importância cada vez mais que a Carla fez de um outro jeito de trazer a imagem não como um apêndice como ilustração mas como aquilo ali pode ser o centro neural do negócio que é o caso dos documentários que na minha opinião deveria ser quase impossível mas na minha opinião deveria ser obrigatória de alguma maneira se estabelecer parcerias com pessoas que produziam documentários que divulgam dessa maneira eu por exemplo quando eu fiz uma tese doutorada eu estava docente achando que eu consegui dar conta de fazer a tese doutorada e ainda fazer o documentário no final entregar a tese assim na época era DVD entrega a tese com DVD é que sabe mas infelizmente não é assim então esse tipo de pesquisa mostra pra gente que a gente tem que fazer essas parcerias antecipadamente vocês tinham que ser convocados antes pra fazer esse trabalho talvez já saia daqui com um produto que é o que você fez que teve um negócio incrível a sua preocupação de trazer esse negócio de volta que é muito difícil de fazer eu estou com a consciência limpa não da maneira que você fez mas porque no final das contas eu acabava sendo meio que consultor das pessoas eu descobri algumas coisas com elas e olha é de olho as pessoas nessa intimidade então assim aí conversando com a Carla como a gente conversou um pouco antes que era falar um pouco de método de metodologia não tinha tanta coisa de falar mas a gente vai improvisar eu acabei conversando com a Carla e falei assim Carla que tal se você pensar em trazer as fotos fazer alguma coisa nessa praia de foto voz não tem necessariamente desse jeito mas pensar porque o seu trabalho está dentro de um contexto de relação de seres humanos na natureza e existem métodos que estão muito compreensivos muito posturados que por seu caso de tentar entender a história de um lugar na relação das pessoas com o seu lugar você pode também pensar numa outra metodologia que eu já tenho trabalhando há muito tempo já tenho demorado que chama-se ecologia de eventos que resumindo a coisa aqui as maneiras acadêmicas científicas de estudar pessoas de natureza vêm evoluindo no tempo são muitas abordagens eu conheço várias eu especializei nesse tipo de abordagem uma das mais recentes e mais professoras ainda é exatamente essa ideia de abandonar a ideia de ir ao campo já com um pacote pronto com uma unidade de análise pronta no agosto dá isso um problema pronto então você parte de uma ideia de que as paisagens os espaços são resultados de tempos são coisas cumulativas a única a púmulos do passado é uma coisa muito básica para jogar o que você falou muito bem e ao mesmo tempo não adianta a gente tentar ver o que você viu ali por exemplo os eventos principais sem tentar entender como as pessoas que passaram por aqueles eventos reagiram aquilo porque as transformações ambientais elas vão acontecer com eventos que partem das decisões das pessoas e eventos que as pessoas não têm conhecimento que chegam até elas e que elas sobem e respondem aquilo então é uma estratégia que você chegar e falar assim como é que eu vou estudar a transformação socioambiental ao longo do tempo sabendo que limite que caminho possível porque eu posso até Cabral eu posso sair daqui do local e querer falar do mundo mas como que eu vou fazer essa conexão então eu não vou partir da minha teoria como eu estudei geopolítica então eu tenho que achar o problema até quando eu estou na teoria já que eu sei geopolítica eu vou ver o problema até quando eu estou na teoria não o problema pode não ser geopolítica então você tem que partir do problema como você parte do problema fazendo isso uma das estratégias dessas você vai entender o que essas pessoas pensam quais são os problemas que elas identificam quais são os eventos relevantes que afetaram a vida dela aí você chega lá cheio de ideias de categorias nossas com certeza foi aqui quando passou essa estrada com certeza foi quando derramou o petróleo da Petrobras aí você vai conversar com as pessoas falam assim qual foi o evento mais significante que aconteceu nesse lugar aqui em outras palavras jamais impor as suas categorias sobre as pessoas até para não contar nenhuma a pessoa falou assim foi o nascimento do meu filho foi o gol para o Ronaldinho naquela hora ali me esqueci aí você fala assim rapaz o que eu trouxe para cá de eventos significantes nem faz sentido na cabeça deles de repente nem passou latido então você tem que tentar fazer essa conjunção aí nesse sentido a pesquisa torna-se participativo você vai pegar o entendimento das pessoas e essa lógica que está no Brasil ela vale para tudo porque na verdade essas abordagens de ciências humanas sociais elas estão passando há muito tempo como uma revolução de transformação que é deixar de ser tão arrogantes de chegar nessa coisa que você falou bem porque as pessoas que estão lá são tão humanas quanto você tão espertas quanto você às vezes mais espertas que você são sujeitos humanos políticos que sabem inclusive dos seus interesses que aconteceu algumas vezes comigo eu falo assim não vou falar nada com você você está simplesmente querendo tirar a informação de mim aqui para escrever um artigo e ficar bom na sua carreira ela falou assim do meu cara no meio do lado e essa ideia de que as pessoas são inocentes despreparadas não faz sentido e é arrogante mas como que resolve isso eu não sei se resolve necessariamente fazendo pesquisas participativas não sei se resolve mas eu acho que um ponto fundamental que eu estou com o que que eu gostei que só na primeira dimensionária que ela falou das dificuldades não usou essa palavra mas eu colocaria riscos e ela enfrentou o desafio e ela se assumiu que é a questão para mim que é o maior desafio desse tipo de pesquisa que é o fato de você estar ali correndo o sério perigo de estar entrando no jogo como se fosse para comprovar demonstrar o que você já acha que é ou para simplesmente reforçar uma agenda seja política seja o que for realmente há controvérsias se isso realmente é vestido ou se simplesmente é fazer o que os outros estão dizendo você fazer ou o que você já acredita um exemplo bem concreto eu já faço diversas situações eu tenho hoje por exemplo um aluno de doutorado que está estudando questão de xamanismo xamanismo floresta religião e ele é praticante a primeira coisa eu di de conversa com ele eu falei tudo bem maravilhoso sensacional ok pode estar o que você quiser agora você está disposto no final da sua pesquisa a publicar a comunicar resultados que contrariam o que você acredita ou o que você achava que era um gelo isso é pesquisa o resto é sei lá outra coisa não é compreensão então a Carla conseguiu fazer uma coisa que não é isso ela não caiu isso e o porquê que ela não caiu isso por vários motivos o principal porque ela assumiu se você assume e se você adota uma metodologia de pesquisação de participação nesse sentido ela conseguiu fazer isso sem escapar não escapou não fugiu ela assumiu explicou justificou metodologicamente e fez muito bem feito fez muito bem feito isso ficou uma pesquisa ficou ao mesmo tempo uma contribuição concreta ficou uma pesquisa participativa é uma pesquisa de extremo valor sem ter caído nesse problema e conseguiu também fazer uma coisa que é incrível que é tudo bem você não é lá como é você não é pescadora mas você vivia sua história de vida está relacionada ali seu carinho todo o seu afeto todo o seu apoio e normalmente isso também pode ser um complicador porque é necessário de uma certa maneira dar um certo distanciamento é meio aquela coisa do turista que chega num lugar quando você chega num lugar você percebe coisas por exemplo de uma cultura que eles veem uma cultura que você rapidamente vê é por exemplo na primeira refeição santa aí montava no chão uma bacia desse tamanho com arroz que tinha um peixe lá bem estranho e o cara falou aqui come com a mão e com a mão direita porque com a esquerda o cara ele falou o negócio o cara falou em outro troca não tem esse aqui mas esse choque de você perceber tudo que é natural para as pessoas e não é para você aí quando a pessoa faz aquela etnografia sendo nativo ela tenta perder esse vantagem não foi o caso ela vai conseguir também superar essa barreira e perceber coisas nuances que poderia ter passado batido então assim acho que se eu tem mais tempo eu posso falar muito mais para o começo de conversas e eu passar aqui para a minha dica eu acho que vou passar para perguntas aqui se você tiver alguém o que eles pescam hoje como é que ficou a pesca qual é o livro de contaminação dos peixes e qual a mobilidade deles com a baileira dos pesca do mar do mesmo alemão então eles têm diferentes artes de pesca tem o pescador de burral burral é uma estrutura de madeira que eles colocam pontos específicos da veia de manabara tem pescaria de caranguejo que é a capição do caranguejo tem a pescaria de rede então eles têm diferentes tipos de artes de pesca e alguns pescadores eles assumem apenas uma um tipo de pescaria e outros eles na maioria do caso que eu conheço eles acabam utilizando diferentes artes de pesca então eles pescam em alguns dias de acordo com o ecossistema basicamente com a época então às vezes você está proibido de pescar caranguejo na época do defeso então eles não pescam o caranguejo naquela época então eles vão para a veia de manabara às vezes na veia de manabara não está muito bom de peixe naquela época então se não está na época do defeso eles voltam para a catação do caranguejo às vezes é a época do camarão eles vão catar camarão sobre essa questão da contaminação do peixe é uma coisa que eu não sinto habilitada para dizer por quê? porque é uma coisa que eu não cheguei a apontar na minha pesquisa então eu acho que é um tema bastante delicado para eu apontar aqui é uma coisa que eu acredito que eu não tenho conhecimento necessário para abordar eu posso acabar me complicando nessa situação mas sobre pesca eu posso dizer que ainda eles pescam bastante ainda tem uma quantidade significativa de pescado mas elas variam conforme a época então tem épocas que é um tipo de pescado é um tipo de ouro então eles pescam um obalo pescam sardinha pescam camarão pescam siri pescam caranguejo então é de acordo com a época mesmo satisfez a tua necessidade? Carla parabéns você atingiu na busca o ponto crucial dessa história toda da Bahia dessas comunidades ali do fundo da Bahia a ferramenta principal eu sempre falo com eles eu comento com todo mundo é usar a linguagem popular você trazer conhecimento científico para as comunidades para o povo conversar com eles de uma forma que eles entendam agora que era do Instituto de Guanabara que morreu nós falávamos sobre isso o tempo inteiro nós estamos transmitindo em linguagem popular senão você vai enxugar gelo não adianta nada e esse é o âmago da coisa você atingiu na mosca você já tinha um doutorado natural teu lá dentro então você começou a estudar na universidade uma coisa que você já tinha conhecimento pleno profundo da história você já tinha vivido aquilo e isso foi uma uma dádiva você não deixou o maior índio do ser humano que é o erro o erro do ser humano destrói tudo a humildade você chegar a se aproximar conversar se abrir conversar com aquela gente toda entendeu e é um trabalho longo é uma coisa que não acaba nunca entendeu então se todo mundo tem vontade de solucionar o problema vamos botar aqui nesse caso da varia de uma vara a população tem que botar a mão na massa não é só as instituições acadêmicas na CUC na UFRJ a UFRJ tem paisagem geoquímica mental pesado a UFRJ tem um laboratório de geoquímica muito bom acho que não sei se aqui na PUC tem também que a gente tem capacidade de fazer isso sedimento mas um ex-presidente da FI anos 70 que faleceu recentemente ele comentou com a gente que existem certos lugares que você não pode mexer no sedimento é encapsulado ali naturalmente se deixa quieto porque se mexer você vai suspender tudo vai botar na cadeia de montar então a pergunta eu não tenho pergunta para você já respondeu tudo parabéns parabéns Carla fantástico parabéns fiquei bem impressionado com a qualidade do seu trabalho e me ocorreu que eu fiquei o torno do jornal do grupo fazendo reportagens e a hospital da mãe de Maraguá sempre aparecia que redundou no meio porque se hesitou fiquei muito orgulhoso inclusive da citação mas a minha questão é a seguinte como eu vi o ambiente pesqueiro da mãe de Maravá muitas vezes embarcado e outras vezes conversando com as comunidades sempre me ocorreu uma questão que é a seguinte a falta de coesão de comunidades pesqueiras da mãe de Maravá eu estou vendo Alexandre Anderson fazer uma reportagem com ele e aí em função das ameaças que ele está sofrendo eu fui logo a uma comunidade logo contigo a um lugar onde o Alexandre ficava e o pessoal falou assim não mas por que você estava fazendo um palombo com escada e tal normal mataram um mal piscador porque o cara infringiu uma regra aqui da nossa convivência e não sei porque da tua reportagem isso sempre me ocorreu assim nossa como as comunidades não se falam e mais do que isso há conflitos muito agressivos entre eles eu queria saber como é que se essa visão também você percebeu lá na homenageia esse território específico e se isso de certa forma não contribuiu essa falta de colisão para um desgarçamento daquele tecido ou para uma piora significativa da qualidade ambiental naquele território isso sempre me ocorre muito não há uma unidade cada pescador é um ente que acaba querendo se virar por si cada um tenta sobreviver de uma maneira e não há uma liderança que exprima aquela luta Alexandre é uma liderança só que nesse eu percebo que ele não é uma unanimidade e ninguém é cada um está lutando para se defender e afinal de contas a coisa já está difícil que é ainda mais difícil por falta de uma atuação conjunta isso me ocorreu que o que você ia comentar sobre a função dele então é Marcelo né estou aqui com o Marcelo na cabeça ao meu ver essa falta de coesão é uma consequência direta da supressão nos territórios pesquivos porque com a ocupação da Baía de Guanabara a gente tem uma ocupação muito grande pela indústria offshore petrolífera tanto que está instalada na Baía de Guanabara quanto em outros pontos fora mas que usam os pontos de Iterói e do Rio de Janeiro então a gente tem essa supressão nos territórios pesqueiros e quando você tem essa supressão você tem a invasão nos territórios da pesca artesanal muitas vezes pela pesca industrial em um outro modo de ação e isso vai gerando uma cadeia de consequências que vão atingindo as relações dos pescadores artesanais como eu disse os pescadores artesanais eles têm diferentes artes de pesca então de reis de curral os da casa do carangueiro então por exemplo os de curral eles retiram as madeiras para fazer o curral do manguezal então às vezes isso rola conflitos entre pescador de manguezal caranguejeiro e catador de siri também com o curralheiro entendeu só que o curralheiro também tem as suas questões fala ou às vezes o manguezal ele está lá impedindo a passagem do canal o canal ele está sendo fechado pelo manguezal então a gente precisa retirar aquele aquele manguezal ali para a gente conseguir passar aí já envolve uma questão tanto do poder público municipal quanto também dos órgãos ambientais no caso do ICMB ou do IBAN mais vezes então para mim a consequência essa falta de coesão é uma consequência de todas as injustiças ambientais e sociais quando a gente olha para a comunidade de pesca é uma comunidade marcadamente por pessoas negras pessoas pobres então você tem não só uma injustiça ambiental como um racismo ambiental também então são pessoas que sofrem questões relacionadas à sua saúde porque o pescador artesanal por exemplo eu né sou moradora de siruí a minha casa não tem ensaimento básico eu posso ser de casa do meu pai não chega abastecimento de água no poço artesiano então eu sofro a consequência da falta de saneamento básico mas eu estou numa área que não alaga eu não preciso entrar no rio ou no manguezal então eu não estou exposta a esses riscos ambientais ali então esse é um ponto saúde educação muitas vezes eles também não têm acesso né muitos deles inclusive não sabem ler também então todos esses usos da Bahia de Guanabara que são usos marcadamente usos né marcadamente por grandes indústrias e também pela ausência do poder público municipal no caso ali né os municípios ao redor da Bahia de Guanabara tudo isso vai gerando uma situação de tensão e de conflito dessa categoria falando por Magé eu trabalho no PABG para diante de educação ambiental da Bahia de Guanabara o PABG ele atua em quatro comunidades em quatro municípios perdão Magé Niterói Itaboraí e Rio de Janeiro então a gente trabalha diretamente com as comunidades pesqueiras e trabalha justamente na criação desse não na criação mas desse fortalecimento dessa coesão da categoria pesqueira então lá em Magé por exemplo houve um movimento muito interessante que é uma escrita de uma carta manifesta para a instalação de uma secretaria de pesca no município de Magé porque simplesmente Magé é um município marcadamente pesqueiro que o próprio município não reconhece a existência de pescadores artesanais então são coisas que tem acontecido movimentos em prol dessa coesão então as associações hoje em dia estão ficando mais fortes por causa dos projetos animais principalmente de compensação que vem do Fumbi do Brasileiro para a biodiversidade então a ACAM recebeu um projeto a OMAC que é do Alexandre Anderson também é o doutor pela vida que é uma associação de pescadores de Magé também então essas associações estão conseguindo se fortalecer e consequentemente essas lideranças têm se unido em prol de conseguir direitos porque os direitos não são dados eles são conquistados mas é muito difícil conquistar essa relação quando você está num contexto social maculado é muito complexo então eu não vejo que eles não conseguem muitas vezes conquistar a melhoria da qualidade ambiental a melhoria da sua situação de vida porque eles estão não coesos mas eles estão não coesos porque eles estão nessa situação boa noite mais uma vez Carla parabéns pelo trabalho excelente eu tive um privilégio e o Adriano tivemos o privilégio de ter acesso ao seu documento a dissertação e fiquei encantado dispenso comentários que todos já elogiaram eu fomos ler duas perguntas pensaram para a voz com o professor já apresentado a disciplina como você já respondeu e elucidou muito bem e a segunda eu vou ler se me incomodar a segunda pergunta é a seguinte você faz uma interessante discussão sobre o conceito de paisagem e eu achei muito legal que você recorreu ao Newton Santos ao Marco Bess recorreu inclusive ao Marcelo Alves de Souza você faz uma arranha um pouquinho a questão da ecologia da paisagem acho muito bacana no livro mais recente dele e você também e aí continuando além disso apresenta algumas ferramentas relacionadas ao uso do conceito de paisagem entre as quais destaco a capacidade que tal conceito carrega de condicionar a sensibilidade ou insensibilidade da forma de socialização palavras suas a pergunta é a seguinte de que forma no caminho metodológico e pornográfico que foi explicado muito bem que é a teoria da foto e licitação que o professor Rodrigo do Cidro ainda pouco colaborou para a percepção por parte dos entrevistados a respeito da justiça espacial posso responder? então eu acho que essa percepção já vem com eles essa percepção da justiça espacial ele já percebe isso ele já vem com a resposta na ponta da língua eu acho que o papel da fotografia é basicamente fazer um link para a elucidação da memória mesmo posso mostrar até aqui eu tenho uma parte no roteiro de entrevista tenho duas fotos essas daqui essas fotos elas foram tiradas no mesmo dia só que basicamente de ângulos diferentes de lugares diferentes do rio aqui na foto do lado esquerdo é na ponte do rio Truí então só para vocês se localizarem é basicamente nessa área aqui tem uma ponte que corta aqui e tem uma baleta de esgoto aqui saindo então mostra uma parte do rio deteriorada e essa outra parte aqui a gente tem uma imagem bela do rio porque o rio tem a sua imagem bela também então tem essa pergunta aqui por exemplo as fotos acima foram tiradas no mesmo dia uma mostra o rio poluído e a outra um belo rio navegado de qual dessas realidades você se sente mais familiarizado é interessante fazer esse tipo de pergunta porque você tem a foto mas a pergunta ela é o guia então ele para para pensar putz quando eu penso no rio eu me sinto mais próximo da realidade degradada eu penso no rio de uma forma ruim e aí fazendo essa correlação essa evocação da paisagem mesmo que a gente queria entender ou uma parte do rio suribela e tiveram vários pescadores que se sentem mais familiarizados com a parte ruim mas também outros que se sentem familiarizados com a parte boa e essa outra que é justamente essa parte da injustiça espacial que é observando essas fotos conseguimos perceber que uma parte do rio aparenta estar mais poluído do que a outra como que aqui você consegue ver que ele está poluído o que você acha que causa essa diferença visual de poluição nos dois trechos e assim basicamente foi só fazer pergunta não precisa fazer mais nada o que já está no consciente deles então é a ocupação irregular de pessoas que moram na beira do rio e muitos dos pescadores que estavam entrevistando eles moram na beira do rio então eles falam pô mora na beira do rio causa impacto ambiental que um esgoto vai para o rio e um lixo vai para o rio aí que vem a diferença alguns deles conseguem ter um olhar mais politizado sobre isso entender que isso é uma ausência do poder público eles estão ali de uma forma errada isso é uma app eles não eram para estar ali mas ao mesmo tempo que estão sofrendo uma injustiça espacial de fato que é não ter um lugar digno de moradia mas ao mesmo tempo alguns acabam culpabilizando a própria comunidade que jogam o lixo lá e tal enfim questões de pontos de vista dentre eles e aí é um outro contexto da educação ambiental crítica que eu não trabalho eu cito aqui mas eu não aprofundo aqui mas eles entendem então a fotografia sintetizando basicamente ela ela abre o caminho para a resposta basicamente ela é um facilitador né muito obrigada estamos chegando no final infelizmente mas foi foi muito bom muito interessante muito rico e também gostaria de ressaltar não o espaço que nós temos aqui não o espaço físico mas também o espaço da comunidade e os colaboradores do núcleo CSRio Centro de Ciência de Conservação e Sustentabilidade bom é um espaço aberto para vários tópicos relacionados aos problemas ambientais soluções desafios mas também o que foi muito interessante para mim além do tópico claro além das conclusões foi essa parte teórica a metodologia e a possibilidade de complementar entre metodologias que você apresentou qualitativas através fóruns e com metodos quantitativos que a gente usa que por exemplo eu normalmente uso então é muito interessante muito complementar então ouvir pessoas que têm experiência nesse tipo de pesquisa nesse tipo de conduta e até conduta tão ética e tão certa que você fez é uma inspiração para outros professores pesquisadores e alunos então gostaria de agradecer essa divulgação compartilhamento aqui e também parabenizar essa continuação do esforço que você está fazendo trazendo mudança então muito obrigada agradeço também todos aqui nós tivemos agora um pedido de colocar um curto filme de fotos de cinco minutos mas eu vou precisar sair porque eu tenho toda uma voz agora mas fique à vontade assim é só cinco minutos pelo que eu entendi Carla muito obrigada por aceitar o convite sempre lembra que estamos aqui para apoiar para trocar porque está aqui o professor está aqui nosso núcleo está aqui tem essas trocas esse espaço dos seminários que a gente tem ele muda ele cresce ele fica híbrido fica presencial mas sempre tem coisas novas boas aparecendo então gostaria de agradecer também todas as novas pessoas que apareceram que sempre também está aqui gostaria de agradecer o apoio técnico Breno Adriano sempre ajudando com a parte do apoio da comunicação que devem entrar Rodrigo obrigado também por aceitar o convite e também ficar aqui na moderação e também promover esse tópico de diálogo entre várias metodologias eu acho que isso não somar na geografia não só no curso da depois em sustentabilidade mas vários outros cursos a gente precisa ouvir e entender melhor que outras metodologias qualitativas qualitativas ou quantitativas elas têm seu valor e sua importância então é isso muitas vezes eu percebo o fato infelizmente então muito obrigada por trazer essa experiência seu exemplo maravilhoso obrigada Carla obrigada a todos próximo seminário próximo palestra vai ser também presencial vai ser no mesmo lóbulo vai ser sobre futuros provavelmente a gente ainda está acertando data mas vai ser por longe daqui umas 3 semanas 3 semanas então vamos divulgar como sempre com a gratidão sempre em contato certificado se alguém precisar também muito obrigada não sei para nós gostaria de falar uma última palavra eu só queria mais uma vez agradecer a todos os presentes e me colocar à disposição tanto para dividir a dissertação caso alguém queira ter acesso e dizer também que em breve eu vou estar lançando um livrinho de contos e também quem quiser ter acesso para ver como ficou ou para utilizar enfim de alguma forma também estou à disposição no evento aqui é isso muito obrigada aplausos aplausos Obrigado. Agora imagine a beira de uma cidade, de uma cidade não, de algumas cidades, que é o caso da Baía de Guanabara. A gente percebe que o desgaste foi muito grande, a água está sempre turva, surra, cheia de dejeitos, lixo, enfim. Nós estamos destruindo pouco que resta da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, originalmente, ela tinha um sistema de autopreservação, que eram os mangos lá no final e os rios meandrados com a mata ciliar que protegia também do carregamento das impurezas. Tudo leva a crer que nunca houve interesse efetivamente de fazer qualquer projeto de disponibilização da Baía de Guanabara voltado para os Jogos Olímpicos. Ainda alimentam uma expectativa que a gente possa ainda reverter esse quadro através de uma ação do Corpo Interolímpico Internacional, até porque os atletas que se arriscarem a entrar nessa água, eles estarão se submetendo ao risco de mincoses, de hepatites, de gastroenterites, enfim. A gente observa pelas galerias de águas pluviais, que é um escudo puro que jorra em direção à Mariana da Glória. Obrigado. 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 Há 20 anos atrás nós trabalhávamos no grupo pela despoluição da Baía de Guanabara e trabalhávamos com muito afinco e estudamos muito seus problemas. Então nós montamos o Instituto Baía de Guanabara que trabalha muito com divulgação de informações em linguagem popular e a população precisa entender que suas ações boas ou más vão refletir na Baía de Guanabara. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto